E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caifira. Hoje eu estou aqui para ensinar um método para você criar pintinhos de 0 até 30 dias brincando, sem doença, sem mortalidade e eu garanto, se você usar as dicas que eu vou passar para você, você vai ter pintinhos sempre assim. Veja que os pintinhos estão todos bonitos e saudáveis. Isso serve para quem cria 10, 15, 100, 200, 500 pintinhos. Usando o mesmo procedimento, só aumentando a quantidade, eu garanto que a mortalidade vai diminuir extremamente e também a incidência de doença vai ser praticamente zero. Mas tem que seguir, ver o vídeo até o final para que você venha fazer tudo certo. Então pessoal, esses pintinhos eu vou mudar daqui. Eles vêm para cá recém-nascidos. Vêm para aqui com lâmpada, tudo certinho. Observem, veja bem, para os pintinhos recém-nascidos, sem exceção, você tem que fazer o seguinte. Pintinhos recém-nascidos, eles não podem ter contato com fezes. Observem aqui, eu deixei para gravar esse vídeo, até nem dia de limpar. Eu poderia limpar antes, mas eu deixei sujo mesmo para vocês verem. Olha aqui as fezes e olha os pintinhos como eles estão bem limpinhos e saudáveis. Eles não têm contato com as fezes, tem pouquinho aqui em cima da grade. A ração que acaba caindo, eles não vão comer. Então o risco de contaminação é bem extremamente baixo. Porque às vezes cai ração, independente da quantidade do lugar que você esteja ou tenha. Cai ração, o pintinho vai comer. Daí acontece o seguinte. Sim, Rodrigo, mas eu crio aí 300 pintinhos. E não é em gaiola, sem problema nenhum. Quem cria pintinhos em alta quantidade, usa a palha de arroz, usa o cavaco, usa no lugar disso aí, não tem grade. Usa alguma cama com espessura alta, pelo menos aí 4 a 5 centímetros de cama. Por quê? As fezes que caem vão para baixo. A ração que cair vai para baixo. E se derrama água, vai para baixo. Não fica em contato com os pintinhos. Então a incidência, o risco dos pintinhos adoecerem é muito, muito baixo. Por quê? Eles nem tem contato com bactéria, não tem contato com as fezes. Se a ração cair, eles não vão comer a ração contaminada com fezes. Quem tem pouca coisa, coloca essa grade que é bem mais fácil de manusear e não precisa estar trocando. Quem tem muito, usa cama, em média 5 centímetros de cama. Aproveita que o vídeo está muito top e já vai se inscrevendo no canal aqui abaixo. Clica no sininho da notificação e ativa todas as notificações. Assim o YouTube, toda vez que a gente lançar algum vídeo, ele vai enviar para você e você não vai perder nenhum conteúdo do nosso canal. As melhores camas para pintinho recém-nascido é palha de arroz, palha de arroz e a maravalha. Para pintinho recém-nascido, essas são as principais. Daí os pintinhos chegaram com 30 dias e estão desse tamanho aqui. Estão desse tamanho, veja como está tudo saudável, bonitão aqui. Esse aqui foi o que o Paulo me deu, mas os outros foi daqui, que nasceu na chocadeira. Então os pintinhos estão desse tamanho. Eu vou mostrar para você agora para onde é que esse pintinho vai. Por quê? Ah Rodrigo, mas tu tem a gaiola aí da Shockmaster, não sei o que, não sei o que. Sem mimimi pessoal. Qualquer pessoa pode comprar uma tela e botar isso aqui sem problema nenhum. Não tem gaiola, faz um caixota aí de madeira. Eu criava na grade de fruta que está até ali e às vezes quando aqui tem muito eu boto nela. Então sem mimimi, viu? Vou mostrar para vocês agora. Onde é que esses pintinhos vão? Ah Rodrigo, mas é um método muito simples, não sei o que. Pessoal, a dica está aqui. Mantenha os pintinhos longe de fezes. Mantenha os pintinhos longe da ração que cai através da grade ou através da cama. Simples, não tem segredo. A água caiu aqui. Olha aqui, veja bem, viu? Veja bem aqui se não tiver essa grade. Olha aqui. Isso aqui foi de ontem, de manhã para agora. Olha o tempo de ração. Se eu sair aqui e ele tiver contato, tira essa grade de cima, eles vão comer essa ração. Ah, mas está muito sujo. É sujo mesmo que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é de ontem. Toda manhã eu limpo, entenderam? Então sem mimimi, que se os pintinhos iriam estar em contato com isso aqui. Comendo, pisando em cima e assim por diante. Agora vou mostrar para vocês para onde é que esses pintinhos vão e que não tem luxo nenhum para a gente criar. Sempre eu digo aqui, pintinhos precisam de cuidado e não de luxo. Esse negócio de luxo não existe não. Bora lá. Dessa vez saem umas pintinhas, viu? Gigante negro, pessoal, a gente se engana às vezes, viu? As pintinhas, muita gente diz que a pintinha é aquela que sai rabo primeiro. Com um bicho de raça não é sempre assim, não. Gigante negro tem pintinha que fica já grandinha e não cria aquele rabinho. Mas pelo jeito do animal, pela característica que a gente conhece. Veja bem aqui, ó. Aqui mesmo, uma pintinha e dois machinhos, ó. Mas os rabinhos nem tem rabinho, entendeu? Aqui, ó. Esse é o macho. Esse é o macho também, ó. Olha aqui, né, vinha. Ela não tem rabo, mas a asa, a estrutura dele já é diferente. Então vou levar esses aqui lá. Depois a gente vai buscar os outros machinhos. Olha aí, então. Eu vou mostrar pra vocês pra onde é que os pintinhos vão com essa idade aqui, ó. Essa aqui. Veja bem que bicho não precisa de luxo. Não tem negócio, ah, eu não tenho uma criadeira. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Veja pra onde é. Aquela ali é o que eu mostrei pra vocês em um dos vídeos anteriores. Que eles estavam na gaiola. Aí eu vou mostrar aqui dentro pra vocês verem. Que eu tô usando a areia. Tô usando a areia. Como cama. Ah, não encontrei maravala, eu uso areia. Não encontrou, não tem areia, usa capim. Não tem capim, usa o que tem. Agora, uma coisa que você não deve usar de jeitinho como cama. É uma dica pra você aí fundamental. Uma coisa que você não use de forma nenhuma como cama, pessoal. É maravala. Aquela maravala, eu tirei essa água aqui. Que é de loja de móveis. Por exemplo, de lugar que faz móveis. Olha aqui, ó. Areia. Areia. Um lugarzinho pra eles subirem aqui. Isso aqui foi lá do viveirinho. Aqui veio o viveirinho nessa grade. Que a choque massa não andou. E aqui, ó. Raçãozinha. Essa ração, ela vai ser mais alta um pouquinho. A água alta aqui, ó. Pra eles não defecarem, nem ciscarem pra ir coisa dentro. A água sempre vai no tijolo. E olha. Vão defecando e as fezes vão ficando sequinhas. Olha que top aqui, ó. Derramei um pouco de ração aqui. Essa ração eu vou ter que tirar. E ele estava querendo sair. Aí eu botei um pouco de ração pra ele ir pra cá, né? Mas isso aqui tá errado, viu? Esse negócio aqui tá errado. Porque eles vão comer no chão. Milho, essas coisas é beleza. Mas ração... Porque a ração é muito fina. Eles vão comer ração junto com as fezes. Entendeu? Aí, ó. Areia. Um local. Agora, a única exceção é... Não pode estar molhando. Esse lugar aqui, se chover, se entrar a umidade, eu tenho que fazer qualquer coisa. Mas não pode deixar esse lugar aqui úmido. Porque a umidade é onde vai cloriferar as bactérias. Mas é onde vai dar esse problema todinho no espetinho. Então, veja bem. Tem ração ali. Tá vendo que eu joguei um pouco de ração aqui só pra eles não saírem, que ele tava com fome, né? Que esses aqui eu já não deixo 24 horas a ração. Aquilo ali tava. Esse aqui não tava 24 horas. Com ração. Olha só. Esses aqui faz três dias que estão aqui. Olha. Olha tudo insaudável. Tudo limpinho. Enxutinho. Vê bem. Sem contato com aves contaminadas nem nada. Isso aqui eles vão ficar o tempo que precisar. Fica grande. E não adoece um sequer, pessoal. As fezes ficam por cima da areia. A diferença é que ela seca. As fezes vão cair. Ficar em contato com a areia. Ela fica seca. E nessa idade aqui os pintinhos já estão mais protegidos. Os pintinhos já estão com o sistema monológico bem mais eficiente. Então se eles comerem, eles vão catar pedrinha da areia, alguma coisa. Não vai ter problema que eles já vão estar mais resistentes. A exceção de 4 a 5 centímetros é pra pintinhos recém-nascidos. Veio pra cá. Agora é só esperar que é só sucesso, pessoal. Seja lá quantos pintinhos vocês tiverem. Faça isso aqui. Ração. Essa ração vai ser acrepada. Ela vai ter o tijolo também. Assim como a água. E já era. Sem exceção. Não deixa molhar nada. Caiu água. Tira a água dali. Bota um pouco de areia. Bota qualquer coisa. E só esperar. A prova disso é daqui a 2, 3, 4 dias. Se eu fizer um vídeo, vocês vão ver as mesmas aves, nas mesmas condições, sem luxo, mas... Olha aqui. Isso aqui às vezes é inevitável, né? Mas nessa idade aí eles já não vão ter mais problema. Lembrando que agora já vou dar o verniz fogo pra eles. Que já estão em contato com a areia. Já estão em contato com isso, com aquilo. E já era, pessoal. Sem segredo. Sem muita delonga. Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha desvendado aí o mistério de criapidinhos. Porque na verdade não tem mistério. Não tem segredo. É só cuidado. E só pra finalizar. No lugar dessa areia, o ideal seria palha de arroz. Ou outra coisa que fosse mais adequada, digamos assim. Mas infelizmente não tem. Tô usando a areia que as vezes caiu. Seca e já era. Sem problema nenhum. Olha aqueles dali. Olha a quantidade de fezes que tem. Porque é muito bicho junto. Vou soltar. Porque eles são muito tempo soltos. Eu só deixo preso pela manhã. Aí eles comem e depois soltam. Então, bastante fezes. Mas vejo que não tem fezes molhadas. Não tem nada. Tudo sequinho. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.